Jesus nos deixou a promessa de vê-Lo nas nuvens do céu Virá como quem vem com pressa livrar os que o mundo prendeu Deus vem resgatar os remidos Deus vem como um rei vencedor O Pai que abraça e consola é o Deus da justiça e do amor Eu vivo a linda esperança de andar e viver com Jesus Sentir Suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar o Seu povo Por quem se entregou E morreu Eu ando com Cristo na vida E sinto o perdão que Ele traz Seguro Sua mão no problema Pois Ele Eu sei que esse amor tão profundo Me leva a cantar e sonhar Em breve Em breve virei pra outro mundo Quando Ele vier me buscar Eu vivo a linda esperança De andar e viver com Jesus Sentir Suas mãos tão preciosas Que foram marcadas na cruz Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar o Seu povo Por quem se entregou E morreu Eu vivo a linda esperança De andar e viver com Jesus De andar e viver com Jesus Sentir Suas mãos tão preciosas Que foram marcadas na cruz Jesus Jesus vai voltar muito em breve Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar o Seu povo Por quem se entregou Por quem se entregou E morreu Virá resgatar o Seu povo Por quem se entregou Por quem se entregou E morreu E morreu E morreu E morreu E morreu E morreu Amém.